Bom dia, meus queridos. Vamos começar o dia com o pé direito. São seis horas e quatro minutos. Sejam todos bem-vindos. Se você não faz parte ainda da família Vida Gringa, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque temos muitas coisas para falar com você. Hoje, vamos fazer aqui uma análise do vídeo do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro apareceu ontem nesse evento conservador e falou umas coisas que muitas pessoas passam despercebido, não entenderam exatamente o que ele estava falando, e muitas nem tiveram oportunidade de assistir. E aqui você vai assistir, vamos analisar, e vou mostrar para você o que ele estava falando para o povo brasileiro. Quem é que está aqui? Você fala, Fábio, eu assisti o vídeo do presidente Bolsonaro que entrou em live no movimento conservador. Bota duas mãozinhas aí, quem que assistiu. E quem não assistiu, não tem problema, você vai assistir junto conosco. Também vou fazer uma análise, fazer uma girada de notícias. Quer dizer, vamos falar a análise do vídeo do presidente Bolsonaro, do que ele falou com o povo, o recado que ele deu para o povo, e também vamos fazer um rio de notícias para você saber o que está acontecendo no nosso Brasil. Tá bom? Então compartilha aí, joga no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram. Meu nome é Fábio, se você não me conhece agora, conhece. Se você quiser entrar como membro do nosso canal, entre e nos ajude. Vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, porque não temos muito tempo a perder. Vamos lá. Eita sempre esteja em uma vida. O que nos falta é, cada vez mais, nós acertarmos o nosso norte. Como um todo, estamos indo bem. Começamos muito tarde em relação à esquerda. O que diz? Como um todo, estamos indo muito bem. Começamos muito tarde em relação à esquerda. Uma das estratégias da esquerda é desanimar você de direita. Eu tenho visto muitas pessoas desanimadas. Porque o desânimo, o medo, essa pessoa que já vê o Brasil, que nunca vai dar certo, isso é contagioso. E quando uma pessoa é de direita, ela está aqui no núcleo da direita e ele não acredita mais no Brasil, ele contamina as pessoas com essa inverdade. Então nós precisamos lutar para essa pessoa. Precisamos mostrar para essa pessoa que quando tudo parece estar perdido, não desista. Não está. É onde a gente dá a volta por cima. Nós vivemos num mundo em que, infelizmente, as coisas têm que piorar para melhorar. Quantas pessoas fizeram um L e hoje eles estão arrependidos? O arrependimento não veio porque ele voltou para um A ou B. O arrependimento veio porque a água está batendo no bumbum dele. Porque o negócio ficou ruim para ele. Quando o negócio fica ruim para ele, aí ele começa a entender. Ele desperta. Às vezes tem que piorar para poder melhorar. Então aqui o Bolsonaro, ele fala... É aquela coisa, né? O Bolsonaro falou pouco, mas falou muito. Falou pouco, mas falou muito. Ele mostra que nós estamos indo bem. Mas, Fábio, como é que a gente está indo bem? É o que eu estou falando. É uma ótica. Eu fiz um vídeo aqui uma vez, não sei se você lembra. E eu falei do vídeo dos 12 espias. 12 espias foram escolhidos para ir nessa terra que supostamente manda leite e mel. Aquela terra abençoada. Então, 12 espias foram. 10 voltaram e falaram que a terra não dava certo, porque as pessoas são gigantes. Ou seja, 10 pessoas focaram no problema e Josué e Caleb focaram na bênção. Quer dizer, Josué e Caleb focaram nas frutas e os outros 10 focaram no tamanho dos caras que lá estavam. Entendeu? É isso que acontece. Então, o que nós estamos vendo hoje é a mesma coisa. As pessoas, os profetas do caos, eles criam caos, porque o caos traz multidão de pessoas. Multidão de pessoas começa a assistir porque ele está falando que o mundo vai acabar, que vai acabar isso, que agora acabou, que é o apocalipse. E todo mundo está assistindo ali. É igual aquele filme de terror, cara. Aqui nos Estados Unidos tem umas casas de terror, que a gente chama, e as pessoas vão na casa de terror. Não sei se você já foi. Você vai andando e você entra numa casa e aí parece uns caras mascaradas, uns gritos. E o mais engraçado é que sempre quando você vai nas casas de terror, vai várias meninas. As meninas adoram esse negócio de filme de terror, casas de terror. Só que você vai andando na casa de terror e as meninas têm medo, rapaz. Mas é um medo. As meninas morrendo de medo e as meninas estão chorando, as meninas estão gritando. Aí você fala, mas poxa, se você tem medo, se você está chorando, se você está gritando, o que você está fazendo aqui? Você sabia que o negócio era para dar medo, você pagou, você dirigiu, você foi até lá para sofrer tanto. Eu só vou para essas casas porque eu vejo as meninas com medo e fico rindo demais, porque é muito horrível. Cara, você sabe que é uma máscara, você sabe que são pessoas de máscara, não tem ninguém ali. E não é monstro de verdade. Então eu fico rindo, mas eu fico entendendo, cara, como é que pode uma pessoa que está chorando, apavorada, ter pago para ir ali. Quer dizer, masoquismo, o negócio é meio estranho. Então o que acontece? O que acontece é que no Brasil, a esquerda quer que a gente veja o terror. E aí muitos canais começam a tocar o terror, porque as pessoas gostam do terror. Gostam do terror. E quando você está fissurado no terror, você não consegue ver o que o Bolsonaro está falando. O que o Bolsonaro falou aqui? O que o Bolsonaro falou? Vou botar aqui de novo para você escutar. O que ele falou? Ele está sempre estendido em vida. O que nos falta é cada vez mais nós acertarmos o nosso norte. Como um todo, estamos indo bem. Estamos indo bem. Começamos muito tarde em relação à esquerda. Mas o Bolsonaro diz que estamos indo bem. Claro. Se nós olharmos, que eu sempre falo para você, que a esquerda, quando a esquerda começou, até a esquerda, ter um presidente do Brasil, foram anos. Já a direita conservadora, a direita raiz, a direita Bolsonaro, nós começamos e já ganhamos a primeira eleição. Aí você acha que não teria uma briga contra isso? Claro que vai ter. Mas a grande realidade é que nunca a esquerda, com tão pouco período de tempo, conseguiu avançar tanto como a direita avançou. Se você olhar o primeiro ano de Lula, vá ver o que o Lula conquistou no primeiro ano. Não conquistou nada. Mas a direita conservadora conquistou. Conquistamos e muito. Então, o que você está vendo? Você está vendo o problema? Você está vendo que eles estão dizendo que só tem coisa ruim? Ou você consegue ver as coisas boas também? Ou você consegue ver, por exemplo, coisas que a gente nunca tinha visto? Deputados conservadores de verdade. Senadores conservadores de verdade. Fábio, mas são poucos. Mais do que tínhamos. Mais do que tínhamos. Então, nós estamos bem. Tem muito a melhorar ainda. Tem muito a melhorar ainda. Mas eu não vou cair na armadilha de que o Brasil já era, o Brasil acabou, desisto, desanimado. Não. Eu sei que vai piorar para melhorar, mas eu estou animado. Porque a gente vai vencer. Vai acontecer coisa... Vai ter muita coisa ainda. Vai passar muita água ainda debaixo dessa ponte. Mas nós vamos vencer. Vai lá, presidente. E o Bolsonaro falou. O negócio é o norte. Vamos seguir o norte. E digo sempre, não são adversários. São inimigos da humanidade. Inimigos do cidadão. Inimigos da liberdade. Nós temos que ter a capacidade de discernimento para saber quem é um inimigo e quem é um adversário. Existem adversários. Existem inimigos. E existem, por exemplo, muitas pessoas falam assim. Ah, mas o fulano é um traidor. Nós temos que ter a capacidade de entender que muito, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente tem uma briga lá, uma discussão de boa lá no grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar, entra no nosso grupo de WhatsApp e também do Telegram. Vou começar a fazer um áudio no Telegram onde eu vou responder perguntas de pessoas. Então, se você quiser entrar no Telegram, entra que é muito importante. Então, o que acontece? Lá ninguém pode ficar botando foto, botando nada. Quase ninguém bota nada. Eu tenho umas quatro, cinco pessoas que botam coisas. Mas eu vou entrar ali e vou conversar com vocês, tirar as suas dúvidas, respondendo perguntas. Vai ser ali. Vai ser muito interessante. Então, o que acontece? Nós temos que entender essa jogada que faz no Brasil, que acontece no Brasil. E eles estão querendo enganar a gente. Estão querendo enganar a gente. O mundo é aquele mundo de engano. É o mundo do engano. Então, o que acontece? A gente estava debatendo lá no nosso grupo que o Van Raten, o Marcel Van Raten. Aí alguém falou assim, o Marcel Van Raten, ele é anti-bolsonarista. O Marcel Van Raten é um traidor. Eu falei, não, você não está entendendo o jogo. Você está sendo enganado, você está sendo manipulado. O Van Raten é um dos melhores deputados que nós temos no Brasil hoje. Um dos melhores. Temos grandes deputados. E ele é um deles. E as pessoas não conseguem entender que o Van Raten, quando ele foi contra lá, algumas questões do Bolsonaro, é uma questão pontual que ele foi contra. Ele não foi contra o Bolsonaro. Ele foi contra... Por exemplo, vamos dizer que você quer liberar 600 reais para as famílias. Esse é um ponto que tem gente que é contra e gente que é a favor. Ele não está sendo contra o Bolsonaro. Ele está sendo contra a essa resolução ou essa solução. E seria uma solução no caso. É igual o Tarcísio. O Tarcísio, ele acha na opinião dele, achou na opinião dele, que apoiar a questão da reforma tributária era a melhor maneira de lidar com o problema. Cada vez mais eu começo a observar o Tarcísio e concordar com ele. Agora, só porque ele discordou com a posição do Bolsonaro não quer dizer que ele seja inimigo ou adversário. Entendeu? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que ele discordou de algo pontual. Nunca atacou o Bolsonaro, nunca atacou a direita, nada que ver. Então as pessoas têm que ter discernimento para isso. Então o Bolsonaro fala bem que a esquerda raiz, eles não são adversários, são inimigos. Essa é a grande verdade. Inimigos da população. Vamos lá. Mas tudo muda, tudo passa. E creio eu que ao longo desses últimos quatro anos, quando estive à frente da presidência, serviu para despertar milhões de pessoas pelo Brasil, do que realmente é a direita, do que são os conservadores. Vai no comentário para mim, diz para mim, você acredita que o Bolsonaro despertou milhões de pessoas no Brasil? Quem é que acredita nisso? Bota aí duas mãozinhas ali. Eu acredito. Não, Fabio, eu vi. O Bolsonaro despertou milhões de pessoas no Brasil. Eu vi as manifestações lotadas. Eu vi o 7 de setembro lotado. O Bolsonaro verdadeiramente despertou milhões. Então se o Bolsonaro despertou milhões, como é que a gente pode dizer que o Brasil está perdido? Como é que eu posso dizer que eu não acredito no Brasil, que o Brasil não tem jeito? Como? Você não tem como você acreditar que o Bolsonaro despertou milhões e acreditar que o Brasil não tem jeito. As duas coisas, elas não são coerentes. Ou você acredita em uma ou você acredita no outro. Não dá para acreditar nos dois. Não dá. Se você diz que o Brasil não tem jeito, você não pode dizer que o Bolsonaro despertou milhões. Entendeu? Não tem. Então a gente tem que parar de cair na narrativa da esquerda. A própria esquerda planta isso dentro da direita para que a gente esteja desanimado, para que a gente desista. Nós não vamos desistir. Nós vamos vencer. Então vamos entender isso. Aqui eu estava vendo uma coisa também. Depois a gente vai falar mais detalhado sobre isso. Mas se eu não me engano, eu estava lendo aqui. Depois eu vou falar com mais detalhe para você, que isso é muito importante. As próximas eleições de 2026, o próximo presidente terá a capacidade de eleger três juízes da Suprema Corte. Três juízes serão escolhidos para aquele que ganhar a presidência em 2026. Se um conservador ganhar em 2026, o que eu acredito que vai acontecer, nós teremos dois, que já são o André Mendonça e o Cássio Nunes, e nós conseguiremos botar mais três. Teremos cinco. Cinco. Nunca nós tivemos uma chance tão grande de consertar a Suprema Corte. Cinco que ali sejam juízes que lutem realmente para a Constituição. Então você vê uma importância. Mas a gente vai falar disso depois. Mas você vê que tudo pode acontecer e você vê a importância das eleições em 2026. Por isso que o Bolsonaro foca tanto nas eleições agora em 2024. Porque as eleições de 2024, eleições municipais, é um grande pulo para um resultado positivo em 2026. Expressão que é muito importante, que é pelo debate, é pelo embate, é pelo confronto de ideias que nós evoluímos aqui em nosso Brasil. Eu lembro, eu estava conversando agora há pouco com o Tércio, estava do meu lado aqui. Ele está na dúvida que vai acontecer para o São Paulo e para o Flamengo. Ah, porra. Ele está aqui do meu lado. Vocês sabem que eu sou flamenguista, né? Vocês sabem que eu sou flamenguista, né? Então, pô, é complicado. Não quero nem falar aí, não, porque realmente, poxa, os flamenguistas aí, perdemos o jogo, São Paulo ganhou. Mas também São Paulo, poxa, nunca tinha ganhado na vida naquilo ali, aquele campeonato, né? Deixa para o São Paulino. Pode zoar que é hora de vocês me zoarem de boa. Bolsonaro é o único deputado conservador que tinha no Congresso. Era o único. Hoje, somos muito mais. Então, como você pode dizer que hoje você não acredita mais no Brasil? Então, cara, isso é muita moleza. É muito mimimi. Me desculpa, mas é muito mimimi. Nosso canal são pessoas que acreditam no Brasil, lutam para o Brasil. Acreditamos que o Brasil vai melhorar, porque a gente está vendo isso. Não é uma crença maluca. Nós estamos vendo. O Bolsonaro era o único conservador. Hoje, temos vários conservadores. Temos vários. Como que ter vários conservadores é pior? Então, é isso que o Bolsonaro está mostrando para vocês. Que nós temos, avançamos muito, temos muito mais para avançar. Mas nós, comparando com a esquerda, desde quando eles começaram, estamos muito mais à frente. Para a gente nos preparar para os embates mais difíceis. Hoje, eu fico feliz, porque temos dezenas de parlamentares, a Câmara e o Senado, tem como assembleias ativas de Câmara e Câmara. E pensam de maneira semelhante. E nós podemos, com toda a certeza, cada vez mais proporcionar ao nosso povo dias melhores. E mais do que esperança, a certeza que o Brasil realmente um dia ocupará o seu local de destaque na humanidade. Bolsonaro acredita. Hoje de manhã, eu falei com um grupo nosso, que estava na Suíça. estava o Onyx e fomos muito bem recebidos também e trocamos algumas ideias nesse sentido. Então, esse movimento serve cada vez mais para nos aqui interarmos e interagirmos para o bem do nosso Brasil. Faço um apelo para quem não está nos assistindo. Temos eleições municipais no ano que vem. Estamos acertando o partido. Aparecem alguns problemas. Conversei com o nosso presidente na semana passada. Se Deus quiser, vamos resolver a questão do Ceará. Temos alguns outros problemas por aí. Vamos pintar alguns problemas em São Paulo. A gente vai resolver isso tudo. E convidar, né? Ou até convocar, se eu tivesse esse poder, pessoas bem-intencionadas que entram no partido e discutem prefeituras. E o que é muito importante, as câmaras municipais. Jovens, homens e mulheres nas câmaras municipais. Eu comecei lá. O Nicolas também começou por lá. E é o primeiro federal na política. Então, essas eleições do ano que vem serão um arco para todos nós. E o futuro, a Deus pertence. Cumprimentar também aqui o velho Magno Malta, aí presente nesse evento. Com uma pessoa já idosa, né? Quase a minha idade. Sempre é bom ter um lado com silêncio. Então, nesse momento, cumprimentar todos vocês. Agradecer a presença. Desculpar pela minha ausência. Dizer que acredito em vocês. Mais do que eu acredito em vocês. Hoje em dia, dezenas de milhões de brasileiros acreditam em vocês. Temos lideranças em todos os estados. A direita está unida. E nós sabemos o que queremos na política. Um abraço a todos vocês. E muito obrigado pela oportunidade. E vamos de frente. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Pessoal, a gente quer agradecer o melhor presidente da história do Brasil. Nosso grande líder, Jair Bolsonaro. Se não fosse o senhor, isso aqui não estaria acontecendo. Muito obrigado pela participação. Mesmo que remota, a gente entende que não foi possível vir. Mas ter a oportunidade de ouvir o senhor é sempre gratificante. E eu quero que vocês mandem um recado, presidente. Belo Horizonte é... Minas Gerais é... Nós chamamos, presidente. Estamos juntos. Então, pessoal, aqui você vê, né? O que o Bolsonaro falou. O que o Bolsonaro falou, o que o Bolsonaro colocou para a gente, é uma mensagem de esperança. Eu falei para vocês uma live atrás que, analisando por que o Bolsonaro saiu dos Estados Unidos, por que o Bolsonaro voltou ao Brasil, por que o Bolsonaro não ficou na Hungria, onde ele teria, por exemplo, um asilo político, e fora do Brasil ele poderia lutar pelo povo brasileiro. Eu falei para as pessoas que eu acredito que o Bolsonaro, ele foi uma pessoa que realmente sacrificou sua vida pelo Brasil. Você vê que o Bolsonaro, ele recebeu aquela facada, está muito doente, já fui para o médico várias vezes, e ele não está correndo. O Bolsonaro sabe que ele pode ser preso. Mas ele sabe que, tomara que não, a gente está olhando para que ele não seja preso. Porque se for preso, vai ser uma sacanagem que vão fazer. Mas o Bolsonaro, ele está disposto até mesmo a ser preso, porque ele sabe que isso vai levantar o Brasil de alguma forma. Porque se o Bolsonaro é aquele cara que ele está disposto a sacrificar a sua vida pelo Brasil, de fato. Então eu vejo isso claramente no presidente Bolsonaro. Porque entrar na política como entrou, ser presidente como ele fez, passar por tudo que ele passou e ainda está lutando pelo povo, porque tem muita gente boa no Brasil, o Brasil é uma população gigantesca de gente do bem, e o Bolsonaro tem feito isso. E ele acredita no Brasil. Eu acredito no Brasil, acredito nele. E por isso a gente tem que continuar nessa luta, sabendo que, quando tudo parece perdido, não desista. Não desista, porque isso vai mudar. Então ele fala bastante da gente trabalhar nos municípios. Vamos trabalhar nos municípios. Vamos eleger pessoas no seu município. Você, cada um no seu município aí, identifica aquela pessoa que realmente é o conservador, para que a gente apoie essa pessoa, para que ele possa ganhar. Porque nós precisamos ganhar em mais de mil prefeituras, para que a gente possa, com essas prefeituras, é um passo. A prefeitura é um degrau. Daí a gente vai para deputados, senadores, presidentes, governadores, vai para tudo. Mas esse é o primeiro degrau. E a gente precisa disso. Então é isso aí. Eu ia fazer um giro de notícia aqui, mas estamos agora com 22 minutos já de vídeo, e a gente tem essa visão. Todos os dias às 6 da manhã serão vídeos de 22 minutos. Os vídeos da tarde, da noite, aí eu já posso mudar, fazer de 10, de 30, uma hora, o que quer que seja. Mas 6 da manhã é um propósito nosso de fazer de 22 minutos. Então eu vou fazer o giro de notícia no próximo vídeo, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.